Boa tarde, dia 29 de agosto é o dia nacional do combate ao fumo e eu estou no ambulatório de saúde mental e eu vou conversar no espaço livre de hoje com a Marlene Lasmar Ribeiro Vilela, ela que é referência técnica do programa nacional do controle do tabagismo em ouro fino e também com algumas pessoas que participam desse tratamento aqui no postinho de saúde. Marlene, boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco no espaço livre da Difusora Boa tarde Luciana, boa tarde ouvinte da Difusora, para mim é sempre uma oportunidade única estar aqui para falar de uma bandeira que eu carrego há muito tempo que é o tratamento do tabagismo. Marlene, é controle ou é combate ao tabagismo? Então Luciana, em 1989 quando o Brasil criou esse dia nacional ainda tinha-se uma mentalidade em relação aos usuários de qualquer substância como combate. Hoje a gente não usa essa terminologia porque combate da ideia de que eu vou matar, que é uma guerra e eu não vou matar o usuário nenhum. A gente faz o combate da dengue porque a gente vai lá matar o mosquito e o fumante não, muito pelo contrário. O fumante a gente quer que ele viva muito, por isso que a gente vai tratar o fumante. Um ano depois a Organização Mundial da Saúde criou o dia nacional sem tabaco, por isso nós temos as duas datas, o 29 de agosto e o 31 de maio. No dia 29 de agosto seria o combate? Começou no Brasil esse trabalho, é isso? O Brasil foi um dos primeiros no mundo a se levantar com essa bandeira? Luciana, na década de 80 que se intensificou as pesquisas e os trabalhos científicos para provar os malefícios do cigarro. Em 2000 já começaram as reuniões na Organização Mundial da Saúde e em 2004 foi lançado um tratado internacional de redução do tabaco no mundo. E o Brasil foi presidente da mesa com o Carlos Amorim e ele foi o primeiro a ratificar esse tratado internacional. O que diz esse tratado internacional? Várias coisas, por exemplo, redução da publicidade e propaganda. Hoje a gente não tem. Outdoor, a gente não tem propaganda na televisão. Aquele homem bonito andando a cavalo. Isso, Hollywood é um sucesso, é para o mundo de Malboro. Então isso tudo combate a publicidade e propaganda. O cigarro era associado à beleza, a um estátua. A glamour, a beleza. O cinema divulgou muito isso. Então nós temos a proibição e o Brasil cumpriu isso à risca. Nós temos uma publicidade indireta, que é qual? Os cigarros são vendidos em postos de vendas junto com balas, chicletes, chocolates. E isso desperta no jovem a vontade de fumar. Também, porque ele lê lá assim ó, produto para maiores de 18 anos. Então ele entende que quando eu crescer eu vou fumar. A mensagem subliminar que temos, né? Então foi a redução da publicidade e propaganda. Foi proibir fumar em ambientes fechados. Você pensa, há uns anos atrás, você pegava um ônibus e tinha cinzeirinho, todo mundo fumando. E se tivesse um idoso ali? Até avião, né? As pessoas fumavam. Isso. No cinema se fumava, dentro do cinema você imagina. Era muito aceito socialmente. Quando proibiu, foi pra quê? Primeiro pra proteger as pessoas que não fumam, porque ficavam respirando a fumaça. E segundo, pra conscientizar o fumante, olha, isso não é bom. Porque se fosse bom era permitido. É proibido fumar. Quem saiu na frente foi o Estado de São Paulo, que fez uma legislação própria, proibindo até Marquise. Depois veio uma legislação que proibiu também fumódromos, porque os fumódromos sabiam que eles contaminavam o ambiente. Proibir fumar em ambientes fechados foi uma coisa que ajudou muito. Mas e aí os fumantes? Ao oferecimento do tratamento para os fumantes. Aqueles que já eram fumantes. Então a Organização Mundial da Saúde pesquisou diversos métodos, diversas maneiras de parar de fumar. E escolheu uma, que é baseada em apoio medicamentoso, apoio de grupo de apoio e apoio psicológico. É esse que você realiza aqui no Pochim? Isso. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, porque o tabagismo está ligado a diversos tipos de câncer. Ele que coordena o programa. Ele é coordenado pelo INCA. Aqui em Orofino, há muitos anos eu desenvolvo esse programa. Quantos anos, Marlene? Há 14 anos eu desenvolvo esse programa. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, eu pensei, nossa, porque daí apareceu assim, eu não posso fazer grupo. Então não tem o apoio do grupo de apoio, que é muito rico, que é muito importante. É um contando e ajudando o outro. Isso. E também com a participação do psicólogo ali. É um grupo de apoio, só que ele tem temáticas que são desenvolvidas aos nomes da reunião. Tem um programa que é coordenado. Aí, o que aconteceu? Parou o programa, por conta dos grupos, da pandemia. Mas aí eu falei, na minha inquietação, eu falei, meu Deus, eles são um grupo de risco. Agora é que eles mais precisam parar de fumar. Daí eu reabri o programa com acompanhamento individual, para facilitar ao máximo. Não tem nem fila de espera. Não tem fila de espera. Ele chega, o fumante vem para a unidade, ele vai passar pela entrevista psicológica, depois ele passa no exame médico e depois ele se reúne aqui comigo para eu fazer a primeira sessão de como que ele vai parar de fumar, de como que ele vai usar o adesivo. E essa pessoa vai retornar aqui com você quantas vezes nesse tratamento que você agora está fazendo de forma individual? Boa pergunta, Luciana. É assim, o tratamento, ele tem o psicólogo ali acompanhando. Então, alguns pacientes vão ficar mais tempo que os outros. Eu vou vendo como que ele está se saindo. Se, por exemplo, se ele tem mais dificuldades, se ele fuma há muito tempo ou, eu tenho muito também, a pessoa já participou do programa anteriormente, parou de fumar e ele vem. Então, para ele é mais fácil, porque ele já conhece o programa, ele já conhece todo o percurso. Então, eu falo, nossa, Marlene, a maioria fala para mim, nossa, Marlene, está sendo muito mais fácil agora. Por que? Apesar de que algumas pessoas que já conhecem podem ter um pouco de vergonha, tipo assim, ah, eu voltei a fumar, e agora? Mas isso é natural, a pessoa vai se fortalecendo. Exatamente, por isso que eu gosto de falar que no meu programa tem as pessoas que voltam. E por quê? Para elas não se sentirem constrangidas. Volta mesmo, porque elas olham aquele período que elas ficaram sem fumar, elas falam assim, nossa, olha que beleza que foi. Minha pele melhorou, minha respiração melhorou, minha convivência melhorou, eu tinha mais disposição. Tudo melhorou, então ela fica com aquela lembrança e quando ela volta, ela já volta, sabe? Sabendo tudo que ela vai conquistar quando ela parar de fumar. Marlene, e você teria alguns números para contar para a gente? Luciana, é importante marcar que nesses 12 anos o Brasil reduziu em 40% o número de fumantes. E isso foi uma coisa, assim, sensacional que aconteceu. Nós temos o quê? De 15%, 15,6%, nós estamos na casa dos 9,3%. Então, diminuiu bastante o número de fumantes. A gente sabe que os homens fumam mais que as mulheres, os homens fumam duas vezes mais que as mulheres, ainda continuam fumando mais que as mulheres. E o tratamento dura, em média, 3 meses, mais ou menos. Que em cada 10 pessoas, que isso sempre me pergunta, qual qual é o êxito do tratamento? Em cada 10 pacientes que frequentam o programa, de 5 a 6, não voltam a fumar nunca mais. Um índice bom. Isso, muito bom. Nos primeiros 3 meses, a chance dele voltar é de 70%. No terceiro mês, a chance dele voltar é de 20%. E depois de um ano, a chance dele voltar é 10%. À medida que ele caminha no tratamento, à medida que ele fica longe do cigarro, maior a chance dele não retornar a fumar. Outros hábitos também ligados à saúde, como uma boa caminhada, tirar um pouco a ansiedade, de alguma forma, até mesmo com medicamentos, são importantes nesse tratamento. É, Luciana, é muito importante falar disso. Porque a ansiedade, hoje nós vivemos numa sociedade ansiosa, acelerada, que quer resolver muitas coisas, que estamos o tempo todo conectados. Então, é uma sociedade que é muito ansiosa. E o fumante, ele usa do cigarro na tentativa de reduzir a ansiedade. No programa, a gente trabalha exatamente isso. Mas essa ansiedade, ele usar o cigarro, seria ele usando a respiração. Se ele usasse a respiração, também iria controlar a ansiedade. Muito bem, Luciana. Por isso que nós temos um dia no programa que a gente trabalha somente isso. A gente trabalha técnicas de respiração. Porque a gente entende que quando ele fuma, ele relaxa a musculatura, ele expande o pulmão, daí ele sopra. A gente faz isso, né? As técnicas todas, pra ele entender que ele não fuma só por conta da nicotina. Pela nicotina também. Mas ele fuma também porque ele fica muito ansioso. Então, a gente usa técnicas de respiração. Parar de fumar envolve uma mudança na vida. Então, a gente sempre trabalha. Olha, você vai ter que, no seu dia, adequar um momento de fazer uma atividade física. Seja uma natação, uma hidroginástica, andar de bicicleta ou uma caminhada. O que eu recomendo mais é a caminhada, que isso está alcançando de todos. Porque ele tem que ter aquele momento pra respirar bastante, liberar endorfinas, pra ele se sentir melhor. Mas é uma mudança totalmente na vida. Porque daí ele vai mudar os hábitos alimentares, ele vai mudar, ele vai dormir melhor. A gente sabe que dormir é fundamental pra equilibrar, pra diminuir a ansiedade, pra equilibrar a mente. Dormir é fundamental. Então, ele vai dormir melhor, tudo vai melhorar pra ele. Outra coisa, as pessoas têm o hábito de levar o cigarro à boca. Então, assim, muitas pessoas buscam algumas coisas como balas, pra colocar na boca pra tentar esquecer o cigarro. Sim, há uma tendência. Aliás, até pessoas que tentam parar de fumar sem estar no programa, o que elas falam? Ah, eu parei de fumar, eu desengordei muito. Por quê? A tendência é substituir o cigarro por comida. Então, a gente trabalha isso. Primeiro, tomar bastante água, porque a água ajuda a reduzir a vontade de fumar. Nosso corpo é 70% água, nosso cérebro é 85% água. Então, o primeiro lugar que desidrata é o cérebro. Então, eu trabalho muito com os fumantes isso. Não é a hora que eu sentir sede. Na hora que eu sentir sede, é porque o meu organismo já está apitando sede, sede. Eu tenho que ir hidratando o meu corpo e o meu cérebro. E a gente trabalha muito isso. E a alimentação também, a gente trabalha muito a alimentação saudável, sabe? A alimentação leve. A gente trabalha, por exemplo, que os alimentos frios dão menos vontade de fumar do que os alimentos quentes. Então, a gente manda evitar. Isso é difícil no inverno, porque no inverno a gente quer tomar uma coisa quente. Mas, assim, um chocolate quente, um café quente, isso desperta a vontade de fumar. Então, a gente fala de tudo, da alimentação, dos hábitos de dormir, para regular o sono. Trabalha a saúde dele como um todo. Porque ele vem, porque ele quer qualidade de vida. Ele quer se sentir bem. Ele vem por conta disso. Agora, nós vamos conversar com duas pacientes da Marlene. Vamos saber um pouquinho do relato delas. Seu nome? Elisângela. Cristiane de Abreu. Seu de que bairro? Seu de São Judas. E você, Elisângela, você fuma há quanto tempo? Há uns 5 anos, mais ou menos. Há quantos anos? 29. Por que começou a fumar cigarro? Ah, ansiedade. E você fuma ou fumava quantos cigarros por dia? 7 cigarros, 10. Ainda não é muito, né? Não muito. Mas você já sente o prejuízo do cigarro para a sua saúde? Ah, bastante. O que você notou que mudou nesse tempo que você começou a fumar? Sente cansaço, cansaço, falta de erva. Paladar também? Paladar, falta de apetite. Aí você resolveu procurar ajuda? Uhum. E hoje é teu primeiro dia aqui com a Marlene? É, sim. Ah, para parar. É, questão que tira. Além de prejudicar a saúde, tira o apetite, a gente fica, tira uma qualidade de vida, né? Você já tentou parar de fumar antes, não? Já tentei várias vezes, bem complicado, bem difícil. Agora aqui com uma ajuda, com um profissional, vai ser mais fácil? Ah, com certeza fica bem mais fácil. Espero, né? Seja bem mais fácil, porque é bem complicado parar de fumar. O teu nome? É, para mim parar e estou muito feliz que eu estou conseguindo. Que bom. Quanto tempo você fumou? Ih, acho que eu fumei desde os 12 anos, 13, por aí. Você está com quantos anos? Eu estou com 43. Nossa, então parabéns, né? Porque nessas três semanas você diminuiu bem ou você parou totalmente? Parou totalmente. Decidi, tipo, vou fumar hoje e amanhã eu não fumo mais. Pronto, hoje eu fumei e a partir da manhã comecei do zero, sem nada. E na sua casa era só você? Só eu e meu marido. E seu marido quando está conseguindo? Ele está fumando ainda, porque ele não trabalha fora, né? Ele trabalha fora, então eu estou conseguindo parar de fumar porque estou ficando longe dele, assim, também. Só que quando ele vem no final de semana, ele invita mais. Ele diz que quer parar também. Está estimulando, de certa forma, uma qualidade de vida para o casal? Uhum. Você tem filhos? Tenho quatro filhos. São adultos, mas reclamam do cheiro, tudo fica fedendo e aí vai, né? E você contou que faz tempo que você fuma, então eles foram criados na fumada. Uhum, com certeza. Mas agora está bom, né? Porque agora elas falam que agora pode abraçar, que não sente mais cheiro de fumo e está bom. Jussara, além do exemplo de vida, você sente mais calor humano dos filhos e o reconhecimento deles por uma vitória que você está tendo? Sim, porque agora está todo mundo mais feliz. Porque antes, a gente tem aquela convivência de abraço, de beijo e tudo mais. E aí, na hora que elas virem abraçar, elas reclamavam, hum, a fé é dentro de cigarro. Hoje não, elas dizem, agora a manhã está cheirosa, agora está cheirando, agora tem como abraçar e ficou tudo melhor. Mas feliz, todo mundo. Obrigada por você participar aqui do programa Espaço Livre com a gente e também dar o testemunho junto com a sua colega. Ah, obrigada. Imagina. E aqui também eu queria deixar meu testemunho. Eu também comecei muito cedo a fumar, fumei com 13 anos. Mas por vontade própria, quando eu engravidei do meu filho, que hoje tem 16 anos, então faz 16 anos que eu parei de fumar, eu consegui largar esse vício dos 13 aos 35 anos. Eu fumei, voltei, parei, voltei, farei, até que eu consegui. E uma das técnicas, Marlene, foi pensar que eu nunca na vida tinha fumado, que isso não me pertencia. Eu tentei deixar o cigarro para trás e, graças a Deus, hoje eu estou liberta de um vício que me fez muito mal. Olha, Luciana, é muito bacana esse testemunho seu também. Eu também fui fumante, então eu fui fumante, eu lutei muito para parar de fumar. E quando apareceu esse programa, eu falei, eu quero. É isso que eu quero. Eu quero promover o que eu achei tão bom para mim. Eu falei, eu quero dividir isso, eu quero ver. E depois de um ano, quando eu encontro com pessoas que pararam de fumar comigo, é uma alegria muito grande, porque eu vejo o quanto ela está transformada. O rosto, a pele, a emoção, que ela fala, ah, Marlene, foi igual você falou mesmo, agora está tudo bem. E aí eu fico muito feliz com isso. Algum telefone, algum horário, algum dia que as pessoas possam procurar aqui o Posto de Saúde para ter um acompanhamento? Ótimo. Eu estou oferecendo o tratamento segunda, terça e quarta. O fumante vem aqui no Ambulatório de Saúde Mental, que é essa unidade de saúde, no final da avenida, próximo ao Pontilhão. Ela vai passar por uma entrevista psicológica, ela vai passar pelo exame médico, e aí ela já vai dar início ao tratamento. Já vai sair daqui com o adesivo na mão. E aí ela vai voltar para eu fazer o acompanhamento semanal. Marlene, eu quero te agradecer pela sua participação e a participação das suas pacientes aqui conosco, né? Para mim é sempre uma oportunidade única estar aqui para falar de uma bandeira que eu carrego há muito tempo, que é o tratamento do tabagismo. Então, ó, viver bem é viver com saúde. Vamos ficar longe do cigarro. E você aí tem toda essa possibilidade hoje de um tratamento com a ajuda de médicos, a Marlene, psicólogo aqui, para ajudar você. E pode sim largar esse vício, ainda mais agora, nesta época de pandemia. Continue na nossa programação, agora com o Rádio Serviço, depois com o Programa Vale Tudo e a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus permitir.